Música Alô sertão, alô nordeste, alô Brasil, tá começando mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente aqui pela nossa querida TV APRP O canal que o povão gosta é 31 Digital Hoje nessa manhã de domingo gostosa, começando mais um, mais um, um programa Daqueles que nós levam o sertão aí na sua televisão Vamos trazer agora, sem muita perca de tempo, o meu amigo Deixa eu espiar, deixa eu assuntar aqui Foguinho e companhia, cadê o foguinho, cadê a labareda, cadê a fogueira, tá chegando Olha nós aí, beleza? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, prazer em estar aqui pela primeira vez A satisfação é grande em recebê-los aqui A gente que agradece pelo convite A gente agradece a sua presença também aqui no canto da Clemilda Esse palco aqui em Nossa Terra, Nossa Gente é o canto da rainha do forró A nossa querida Clemilda, mas vamos cantar, né? Isso aí, vamos nessa, vamos Coisa boa que o povo gosta Vamos soltar a música do vaqueiro pra galera que é bom demais Oh, tensionado demais Meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao programa Nossa Terra, Nossa Gente com foguinho e companhia Então me forró Solta meu raqueiro a peça no trecarão, simbó Assim A pegada diferente de lagarta é morar A alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada Isso, o violeiro é fazer pés pra amar A alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada Isso, o violeiro é fazer pés pra amar Minha vida é ser raqueiro, amo minha profissão E torneio violeiro na força do baião Sou raqueiro, violeiro e pega a boi é minha profissão Eu conheço o boi mandigueiro com a palma da minha mão Eu conheço o boi mandigueiro com a palma da minha mão Tchau A alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada Isso, o violeiro é fazer pés pra amar A alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada Isso, o violeiro é fazer pés pra amar Chama lá Minha vida é ser raqueiro, amo minha profissão E torneio violeiro na força do baião De dia eu tô na peleia, já pega no boi no laço Noite pega a viola atrás, esquecer o cansaço Faço o verso pra morona que adormece nos braços Ó Essa é a gravidade de ver a América, obrigado pelo convite Vai meu vizinho Nosso amigo José, obrigado Oh, beleza Aí é foguinho e companhia aqui no programa Nossa terra, nossa gente Botando, pocando Ô, foguinho Você veio com o cabelo colorido, rapaz Parece que mandou fazer uma cobertura de ouro Que negócio é esse aí, moço? Mandou foliar Mandou foliar ouro, né? Só faltou o bigode Faltou o bigode O seu cabelo tá da cor da sua pulseira, rapaz É, tudo no ouro Eita foguinho de irmã até lá Meus amigos, vamos dar continuidade ao programa Nossa terra, nossa gente Aqui pela nossa querida TV APRP Canal 31 Digital Você vai cantar mais uma E aí vai fazer as suas despedidas Nós vamos pegar descendo, vaqueiro Você vai fazer essa agora Que é a composição minha A gente fez essa música aí Certo, muito bem Para os caras que estão sofrendo Tá sofrendo de amor, de paixão É Vamos botar essa pra variar o forte Vaqueira, botar uma música Um bregão aí Que é a composição minha A gente fez essa música aí E eu tenho certeza que vai ser sucesso Aí eu vi vantagem E ali o nosso amigo Levi nos teclados Muito obrigado pela presença, viu, vaqueiro? Tudo de bom Muita felicidade pra você Aí é caba de gado, não é? Meus amigos, vamos continuar o programa Nossa terra, nossa gente Botando pra descer na boiada Com vocês Foguinho e companhia Então, me paixão Vamos embora essa composição da gente A gente vai puxar aqui agora Em primeira mão pra galera Que vê a peripê Obrigado pelo convite Solta-se, vá Essa nossa Ela droga pros caras sofrer Toma caixão Arrocha aí Passa a noite acordado Só pensando em você E a noite vira um castigo Só me faz sofrer E a minha vida só tem sentido Com o seu amor E a cama fica um vazio Sem o seu calor Volta pra mim Você só me faz sofrer Você só me faz chorar Eu fico o tempo todo esperando Só você voltar Você só me faz sofrer Você só me faz chorar E vê se você, meu amor Não dá Então começa a ver se você, meu amor É pra rocha É pra rocha Pra rocha Chama Passa a noite acordado Só pensando em você E a noite vira um castigo Só me faz sofrer E a minha vida só tem sentido Com o seu amor E a cama fica um vazio Sem o seu calor Volta pra mim Você só me faz sofrer Você só me faz chorar Eu fico o tempo todo esperando Só vou se importar Você só me faz sofrer Você só me faz chorar E vê se você, meu amor Não dá E vê se você, meu amor Não dá E vê se você, meu amor E vê se você, meu amor Valão, Foguinho e Companhia Limitada É aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente Foguinho, eu quero te agradecer demais A você, é o Levi Tecladista Nosso muito obrigado A gente que agradece a vocês Eu agradeço primeiramente a Deus Por a gente estar aqui E agradeço a vocês Obrigado pelo convite Deus é bom, Deus é bom Com certeza Ainda é o homem Muito bom Você é o melhor do mundo E só existe Sem ele a gente não pode trabalhar Com certeza Saúde e paz Eu quero agradecer a toda a equipe A toda a equipe da TV, a PRP Agradecer a você Obrigado pelo convite Quando você fez o convite Para mim, o Lá Através do Levi Que é meu parceiro Desses de muitos, né, Vaquê? Isso, exatamente Aí a gente ficamos muito satisfeitos Porque é o seguinte A gente vai mostrar um pouco Do trabalho da gente Para quem não conhece por aí Naturalmente, aqui é a casa do artista Aqui é a casa da cultura A PRP faz isso porque É uma coisa boa Para o artista e também Para o povão que está lá fora E o telefone de contato Para levar o foguinho Para qualquer lugar do Brasil Contrataram em foguinho Você liga 79 Que é o telefone do Sergipe 99661414 Essa aí Ou então entra no meu face também O foguinho da Rocha O WhatsApp O endereço eletrônico lá, né? Isso, com certeza E a gente está O 99661414 O telefone do sucesso Então a gente agradece A Deus e a todos vocês E obrigado mesmo Pela oportunidade Valeu, Zito Valeu, foguinho Muito obrigado Muito obrigado Tudo de bom Felicidade para você E para a família Leva o nosso abraço aí Para a região sul do estado Lá para a nossa querida cidade De Lagarto A terra da vaquejada Mas, meus amigos Daqui a pouco A gente volta com mais alegria Mas antes A gente vai falar aqui Do apoio cultural O programa Nossa Terra Nossa Gente Madeireira Padrecistro Atacada e Varejo A maior diversidade de madeira Do mercado Olha, meu amigo Você encontra de tudo E muito mais Faça um orçamento Mesmo sem compromisso A Madeireira Padrecistro Fica localizada Na Avenida São Cristóvão Número 4171 Aqui no Orlando Dantas Na nossa querida Aracajua Capital Sorriso Do nosso Nordeste do Brasil Telefone de contatos É o 079-325-165-44 Ou 325-130-92 Você fala com o vaqueiro Ney Wagner E bota pra descer na boiada Meus amigos Daqui a pouco A gente volta Trazendo mais alegria É o sertão Aí na sua televisão E tome forró